Música 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 Eu vou tomar como uma garota pra mim, mano, é dar minha vida, é dar meu sangue É dar o meu melhor, tá ligado? Ser referência para outras minas E poder continuar seguindo em frente Sorrir enquanto mina Para mim, rimar como uma garota é você se libertar de todo o peso que tem nas suas costas, colocando em palavras, colocando em sentimentos e rimas, e além de tudo, arrancar um sorriso na parte de qualquer uma pessoa. Para mim, rimar como uma garota é representar todo o movimento feminino e toda garota que não tem voz para dizer o que ela sente, o que ela passa, o que ela vive. Para mim, rimar como uma garota é representar todas as mulheres, todas as garotas, meninas, desde o começo da vida até o final. Para mim, rimar como uma garota é a partir do momento que você entrar no ringue e você dar sua alma, você rimar de corpo e alma. Porque em hip-hop já é a minoria, nós pelo fato que termina, nós temos que rimar duas vezes mais e virar referência. Então, rime como uma garota, lute como uma garota, porque você é foda. Rimar é expressar todo o meu sentimento de outras mulheres que se identificam com ele. É saber que eu já sou resistência por viver na sociedade em que nós vivemos. E quando eu entro no movimento de resistência, eu me torno uma resistência dentro de uma resistência. Rimar como uma garota é botar a cara, é botar o peito, é cair para dentro. E é por isso que a gente segue na garra, porque nós somos resistência, seja negra, seja branca, é tudo mulher. Como uma mina é muito difícil, só que você tem que se expressar, porque talvez a dor do seu passado, talvez se iva para alguém. E talvez você está passando pela mesma coisa que você. Ah, eu vou dar para você e lembra para você. Eu posso? Pode. Tá bom. Então, para mim rimar como uma garota é algo inexplicável, porque tipo assim, pensa comigo, o rap já é uma minoria, tá ligado? E se a mina entra nisso, ela tem que entrar de corpo e alma, se jogar de cabeça. Então você pode, todo mundo pode, rime como uma garota e você vai ser incrível. Você sabe que a ideia não é pouca, e é claro que o tema é lute como uma garota, mas sabe que você teme a morte, porque dá para ver na sua cara que tu não é uma mina tão forte. Realmente eu sou uma melhor fraca, só que eu mostro que aqui o seu rap ele está ferido. Eu pareço ser fraca, mas não tem problema, isso é só para o adversário ficar um pouco iludido. E não nos deixe cair em frustração, nos livrai de todo o distúrbio mental, amém. Ave Maria vendendo graça, julga-se em ao menos ver o rosto. Bendita seja aquela que faz o que quiseres, e o resto você em plenuzido. Tá bom. Música Música Música